E quem disse que a Insider faz apenas as melhores camisas básicas, as camisas básicas mais tecnológicas do Brasil? Agora os caras estão aumentando o catálogo, aproveitando o inverno aqui no Brasil, em Campinas já tá um frio do cacete, e eles lançaram esse casacão, esse é o Heavy Hury, um moletom encorpado com fibras funcionais que possibilitam a regulação térmica. O que é isso? Não esquenta demais, você não fica suado por debaixo. Não desbota com as lavagens e não precisa passar. Também modela o seu corpo e é elástico, como as camisas da Tech T-Shirt, serve pra todas as ocasiões. Dá pra ficar em casa, treinar, botar uma calça jeans e sair, isso aqui é uma maravilha, pau pra toda obra. E lembrando que nessa parceria do sexto round com a Insider, você tem 12% de desconto em todo o site, qualquer peça. É só usar o código promocional sexto round tudo junto. Quer saber como chegar na Insider? O link é o primeiro na descrição e também tá no primeiro comentário fixado. Chega lá na Insider porque acho que você vai gostar. Agora vamos pro vídeo de hoje. Ricos Duplessis nasceu em Pretória, na África do Sul. Mas ele também é um africâner, ou seja, sul-africano descendente de colonizadores holandeses. E claro, não tô dizendo aqui que a família do cara fez parte de qualquer forma. Mas é fato que o terrível Apartheid, modelo de segregação racial que imperou na África do Sul por mais de 40 anos, começou exatamente após o estabelecimento de uma colônia holandesa na cidade de Cabo da Boa Esperança. É exatamente por esse contexto histórico que quando o Duplessis diz publicamente que é mais africano do que o Israel Adesanya, nascido na Nigéria, mas que migrou pra Nova Zelândia, é especificamente doloroso pro campeão. Por isso que quando se encararam no octógono no UFC 290, Izzy falou até em fazer exame de DNA pra mostrar quem tem mais genética africana. Mas o que isso tudo representa não deixa de ser uma pressão extra pra quem já é favorito na proporção de quase 4 pra 1 nas casas de apostas pra luta de setembro. Daniel Cornet resumiu bem em seu canal do YouTube, abre aspas. É uma situação muito, muito feia. A realidade é que com todas essas raízes históricas, eles não vão conseguir resolver essa questão. Izzy tem todos esses sentimentos sobre as pessoas que colonizaram a África. Se ele perder, meu amigo, imagina só se ele perder pro Dricos. Ele não pode perder. Essa é aquela luta que não se pode perder. Basicamente, existem dois tipos de atleta. Aqueles que crescem com esse monumental tipo de pressão, que extrapola muito qualquer rivalidade um pra um. E os que, ao contrário das camisas e roupas da Insider, encolhem, não aparecem pra lutar. A adrenalina causa fadiga, a energia drena rápido. E as emoções dublam a estratégia e a coordenação de movimentos dentro do octógono. Já vimos muitos casos parecidos. A questão é que o Duplessis, querendo furar fila, começou esse trash talk, pra chamar a atenção do campeão. Mas deu um passo além. Até um treino antigo entre eles, em que o sul-africano levou a melhor na luta agarrada, foi explanado publicamente pra irritar o Adesanya. E não dá pra dizer que o cara não foi bem sucedido com o plano. Israel Adesanya tava lá, em Las Vegas, na primeira fileira, torcendo contra Robert Whittaker. Mas voltando pra questão, Duplessis fez bem ou fez mal? Ele vai colher uma vantagem esportiva? Ou só deu mais motivação pro rival de setembro? Bom, acho que a essa altura do campeonato, depois de prevalecer na quarta luta com o Poitain, dá pra chamar o Easy de tudo, menos de mente de geleia. Contra o Borrachinha, também teve bastante trash talk. Talvez não nesse nível de ódio, mas bastante animosidade e emoções à flor da pele. E essas foram, provavelmente, as duas melhores performances do Adesanya em 26 lutas de MMA. Curiosamente ou não, os dois últimos nocautes do cara. Então, creio que a parte psicológica não vai pesar. Essa pressão não é inédita pra alguém que já viu muitos fantasmas antes. A questão, então, passa a ser técnica. E é aí que acho que mora o perigo. Tricos é, inquestionavelmente, o melhor grappler entre os dois. Isso já foi dito pelo próprio Adesanya. Ele ainda é bem mais pesado, e pra ser sincero, eu fiquei muito surpreso como ele arremessou, e depois manteve o Robert Whittaker no chão. Whittaker, que vale lembrar, botou a Adesanya pra baixo quatro vezes no último encontro entre eles, e por isso roubou dois rounds. Jean Blachowicz usou a exata mesma estratégia, peso superior e grappling, pra confirmar a vitória sobre o nigeriano. Vocês lembram bem que Dricos e o Whittaker dentro do octógono pareciam caras de categorias diferentes. O sul-africano tava facilmente pesando na casa dos 100 quilos ali. Enquanto a Adesanya, a gente sabe que não passa de 91, 92 quilos. Beleza, mas não adianta entrar se jogando nas pernas. O campeão é rápido e esperto. Não vai funcionar. A gente já viu o Derek Bronson tentando isso, e foi touro contra toureiro. Aí lembro a vocês que o Dricos foi campeão mundial de kickboxing, e derrubou o Robert Whittaker com um jab de direita de base trocada. Sendo assim, é difícil acreditar que ele não consiga ser, pelo menos, competitivo. Não apanhar tanto em pé. Não tô dizendo aqui que ele é superior na trocação. Não acho que seja. Se fosse uma luta de kickboxing, o meu dinheiro estaria no Adesanya. Só acho que pelo conjunto de habilidades, a combinação de ameaça de quedas, mais kickboxing competente de alto nível, ele pode causar confusão e pontuar com um ou com o outro. Foi exatamente o que o Ian Blachowicz, campeão europeu de Muay Thai, fez. Trocou, deixou a Adesanya confortável, botou pra baixo e garantiu a luta. Vi muito esse argumento por aí, que o Dricos é mais lento, mais estático, mais pesado, e o Adesanya, mais leve e ágil, vai dançar na frente dele. Mas, pessoal, o Dricos é mais leve e tem mais credencial no kickboxing do que o Ian Blachowicz. O grande problema na minha cabeça era o cardio, o gás. Mas, se estão garantindo por aí que o desvio de septo, a cirurgia no nariz, corrigiu isso, vamos ver. Na minha leitura, atrás do Poatan, que podia matar a qualquer momento, o Dricos é o segundo pior adversário que o Adesanya pode ter nesse peso médio. Sim, Izzy é tão bom, mas tão bom que merece um certo favoritismo. Mas, pelo casamento técnico, e não pelo trash talk, e nem pela lembrança do treino que perdeu, pra mim, é só 55 a 45, e não 4 pra 1. Acho que vai ser um tormento, e vamos saber em apenas nove semanas. Podem me cobrar, que vai ser mais difícil do que estão pintando por aí. E, claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham sobre esse casamento Israel e Adesanya versus Dricos duplestes? É tão difícil quanto eu tô imaginando? Ou vocês acham que o campeão vai bailar? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscreva nesse humilde canal, pra não perder nenhuma resenha. Não se esqueçam que na belíssima Insider, ó, um boletão elástico maravilhoso, você tem 12% de desconto, com o código promocional sexto round, tudo junto, né? E eu vou deixar o link pra Insider na descrição e no primeiro comentário fixado. Não percam também a última resenha aqui do canal, que foi sobre Charles Dubronx, que acertou ao dizer não para Abu Dhabi e negar o Tyroshot com o Islamahashev. Por quê? Clica aqui que você confere. Grande abraço a todos e até amanhã.